Nos outros países, o paper também vai, mais uma vez, tentar copiar aí uma tendência americana, mas com conotações diferenciadas, visto que nós estamos no Brasil, a construção do nosso pensamento acadêmico é mais europeia do que... Olá, tudo bom? De algum tempo para cá, muitas pessoas estão falando sobre paper. Vamos entender um pouquinho mais o que é um paper e o que diferencia ele de outros materiais científicos. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar aquele like, pensar no comentário, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Lembre-se, quanto mais a gente compartilha, mais a gente consegue fazer com que o conhecimento chegue a todo mundo de forma gratuita e com muito amor e carinho, que é como a gente faz esses materiais. Então, vamos lá. De onde vem o paper? É bem engraçado pensar nesse assunto, porque a tradução de paper é papel, né? De onde que vem esse paper? Esse nome paper é um nome muito comumente usado para apresentações no local de trabalho, nas apresentações. Então, era realizada uma apresentação de um estudo específico, de um caso específico que algum encarregado precisava dar. Então, ele não falava, ah, eu vou fazer um PowerPoint, não, vou fazer um paper resumindo ali toda aquela informação. Um resumê. Vou fazer um paper resumindo as informações que eu tenho que apresentar para a banca. Alguns desses materiais, principalmente na área de administração, foram sendo publicados por algumas bases, mas publicados como papers, tá? O que que acontece? De alguns anos para cá, essa palavra paper de apresentação começou a fazer parte de outras realidades. E aí, a gente vai falar no contexto brasileiro. Por que estão pedindo tanto tal do paper? O tal do paper, ele vem sendo pedido cada vez mais por professores de graduação, e pós-graduação, lato senso, como uma alternativa daqueles trabalhos que eram desenvolvidos. O TCC, a monografia, o tal do PIN. Então, eles estão usando muito comumente essa palavra paper, que na tradução ficaria só um papel de apresentação, mas na prática não é assim que funciona. Existem casos específicos, então, para se utilizar o paper? Geralmente, esse tipo de material tem sido solicitado pelos cursos de graduação ou pós-graduação, lato senso, como alternativa de substituição. Agora, como que eu posso saber para conceber, né? Qual é a diferença para mim? É só pensar, né? Porque esse nome é tão normal, anormal, na verdade, né? Um paper, um papel para o final. De um jeito, assim, bem simples, eu posso dizer que a composição dele parece muito com um artigo científico, porque ele tem um resumo, ele vai ter as palavras-chave, vai ter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as referências. A maioria das instituições estão solicitando que essa metodologia, essa aplicação, esse desenvolvimento, ele seja alguma coisa aplicada. Ou seja, vamos supor, eu quero que você faça um paper do seu relatório de estágio. E aí você vai me dizer o que você está analisando nesse estágio, quais são as variáveis que você está usando nesse estágio, e na hora de transformar isso no papel, você coloca, perdão, no material científico, você coloca num formato de paper, que seria um mini artigo científico aplicado. Talvez a gente pode dizer que ele é menos rigoroso no sentido de metodologias, porque ele vai seguir aquele formato do paper dessa apresentação. Então, o professor no paper está muito mais interessado de compreender quais são as experiências práticas do aluno do que as experiências teóricas. Mas lembre-se, o formato é diferente, ele geralmente vai ser curto. Um paper pode ter entre 5 a 20 páginas, igual um artigo científico, o número de páginas. Mas ele tem algumas exigências menos rigorosas nesse sentido de metodologia, de você explicar o viés, e claro, pela teoria. Menos teoria, não é que não tenha. Só que ele vai ter um tamanho reduzido de teoria, uma vez que ele é curto. Você tem pouco tempo para falar tudo aquilo que você está estudando. E aí, nós vamos pensar um pouco. Qual a metodologia do paper? A metodologia do paper vai seguir a mesma metodologia ou as mesmas metodologias que os outros estudos. Só que cada instituição costuma direcionar o que você vai colocar e como você vai adotar a metodologia do paper. Como, por exemplo, o paper de um relatório de estágio, o paper de algum produto que você está lançando, o paper de algum serviço que você aplicou, ou de algum módulo que você criou, ou de alguma coisa que você fez na empresa que você estagiou. Ou seja, esse paper, nesse sentido de graduação e de pós-graduação lá do censo, ele vai atender essa necessidade, essa busca pela emancipação de um conhecimento mais aplicado. Mais uma vez, como tudo no nosso país costuma copiar aquilo que se acha correto nos outros países, o paper também vai, mais uma vez, tentar copiar aí uma tendência americana, mas com conotações diferenciadas, visto que nós estamos no Brasil, a construção do nosso pensamento acadêmico é mais europeia do que americanizada, o que vai trazer para os nossos professores uma certa dificuldade nessas avaliações do que tem que ter, do que não tem que ter, trazendo para o acadêmico também algumas dificuldades no sentido de compreensão, já que seus próprios professores não vão seguir uma linha. É um sistema no Brasil que eu percebo que muitos ainda estão se adaptando do que seria o paper e até onde vai as exigências. Por exemplo, se você está com um professor que é um especialista ou um mestrado ou um doutorado, no final da graduação ou do lato senso, ele vai esperar uma outra forma de avaliação e não no paper em si. Isso pode trazer alguns contratempos. O importante é você saber que esse paper vai seguir, primeiro, um formato muito próximo de um material científico, no caso, aplicado. Segundo, as normas da sua instituição. Geralmente, as instituições fornecem um template e esse template deve ser seguido rigorosamente. Até mesmo porque se esse paper for seguido no padrão da instituição de uma forma rigorosa, você vai conseguir ter know-how, vai conseguir ter visão das cobranças, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Como eu falei, todas as instituições estão colocando formatos de papers, que a gente chama de templates, a serem somente registrados e copiados e a parte aplicada é a parte de direção do seu próprio relatório, o seu próprio relatório de estágio ou de onde você fez estágio ou de algum projeto. Então, existem as opções para as instituições que usam blackboard ali no ambiente online, existem instruções que vão te direcionar o que você deve ou não aplicar num paper. A última questão, posso publicar então um paper? Pode, você pode publicar um paper no formato de paper falando que ele é um paper. Então, veja, é bem interessante você colocar e especificar quando você for submeter o seu material que ele é um paper. Porque quem, geralmente, tá? Se a revista está preparada, entende a diferença do paper do artigo científico ao dizer que é um paper, os avaliadores vão olhar o material como se fosse um paper, com as exigências de paper. Geralmente, esse formato de paper atende o nível 1, que seria o nível social. Então, ele vai atender aquele pessoal que está na sala de aula ou o pessoal que está na empresa e quer uma resposta rápida, ele vai atender o pessoal que está buscando entender um pouco mais sobre aquele assunto, ele vai atender os alunos de graduação, do ensino fundamental, da pós-graduação lá do censo. Então, geralmente, esses papers, eles têm essa característica mais de cunho social de uma ciência popularizada do que aqueles estudos que são de mestrado e de doutorado que possuem outro direcionamento. Isso é bem importante. Quando você for submeter o seu material para uma revista, primeiro, olhe o escopo da revista, veja se a revista aceita material de graduando ou de pós-graduação lá do censo, que não são todas as revistas que aceitam. Olhe também se aceita paper, porque esse formato de paper é muito novo, assim, no Brasil com relação à exigência, as revistas científicas não são todas que estão preparadas para analisar nesse nível de paper, porque se você não disser que é um paper, ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando várias vezes, porque os avaliadores vão pedir nível de artigo científico. Então, é muito interessante você observar isso. Enfim, olhando esses critérios, você pode, sim, publicar o seu paper, tá certo? Espero ter ajudado. Não se esqueça de fazer tudo aquilo que a gente já combinou, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, seu like e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima! Tchau!